Bom, pessoal, voltamos, né? E como eu tinha falado, eu quero ler com vocês os três eixos que eu acho que pode ser que caia na prova de vocês, ok? Bom, começando pelo eixo 1, que é a igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica. Carol, por que você acha que esse eixo vai cair? Porque ele caiu nas duas provas que eu vi, entendeu? Foi o único eixo que repetiu. Então, sem contar a importância dele, né? Todos os eixos do plano são importantes, mas a igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica também é fundamental, ok? Então, vamos ler essas três colunas desse eixo, tá? Para vocês visualizarem e entenderem melhor as ações do plano, ok? Vamos lá. Objetivo geral, promover a autonomia econômica das mulheres e a igualdade no mundo do trabalho, tanto no que se refere ao acesso quanto à remuneração das mulheres urbanas no campo e do cerrado, considerando todas as desigualdades de classe, raça e etnia, desenvolvendo ações específicas que contribuam para a eliminação da desigual ou divisão de gênero do trabalho, com ênfase em políticas de erradicação da pobreza e na valorização da participação das mulheres no desenvolvimento socioeconômico. Então, vocês veem, como eu tinha falado, que o objetivo geral é muito amplo, como o próprio nome diz, ele é geralzão mesmo. Objetivos específicos, ampliar a inserção das mulheres no mundo do trabalho, favorecendo a sua autonomia econômica, contribuir para a igualdade salarial entre homens e mulheres, contribuir para a superação e eliminação da cultura da divisão sexual do trabalho, promovendo a valorização do trabalho das mulheres, promover o acesso e a permanência de mulheres ao longo da vida na educação formal, para fortalecer a formação e oportunizar o acesso ao mercado de trabalho e a sua autonomia econômica, ampliar o acesso de mulheres a iniciativas de promoção do empreendedorismo feminino, oferecendo novas oportunidades de geração de renda, promover e ampliar o acesso de mulheres a cursos de qualificação profissional, a fim de melhorar as oportunidades de colocação e recolocação no mercado de trabalho, promover o acesso das mulheres ao mercado de trabalho formal, por meio do fomento à criação de vagas de emprego a serem preenchidas exclusivamente por mulheres, e por fim, último objetivo específico, promover o acesso de mulheres a programas e projetos de geração de renda por meio de incentivo à economia solidária e a criação de espaços colaborativos. Então, gente, como eu tinha falado do macete do Devogal, contribuir, promover, promover, então se aparecer promover é objetivo específico, tá bom? Aqui a gente tem duas exceções do ampliar, mas como eu falei, se aparecer aumentar é meta, tá? Só tem um aumentar como objetivo específico, que é lá do eixo 8, que é o enfrentamento ao preconceito, tá bom? Mas no geral, aumentar é a sua meta, beleza? E o objetivo específico, promover, vogal ou forte. Vamos lá, metas. Reduzir a taxa de desemprego das mulheres no Distrito Federal, aumentar o número de mulheres atendidas em processos de formação profissional e ação empreendedora nos programas e projetos de desenvolvimento da autonomia econômica, aumentar o número de parcerias com organizações governamentais e não governamentais para o desenvolvimento de ações de promoção da igualdade de gênero e oferta de cursos para as mulheres por meio da rede Sou Mais Mulher, aumentar o número de cursos, palestras e treinamentos para a formação e profissionalização das mulheres, aumentar o número de mulheres com acesso a linhas de crédito e financiamento para fomentar a ação empreendedora, e por último, a última meta do eixo 1, ampliar o número de vagas para as mulheres em feiras e lojas e espaços colaborativos, ok? Então, esse é o eixo 1 que eu queria trazer para vocês, é uma ação do plano distrital, é uma das ações de programas do segundo plano distrital de políticas para as mulheres, é até mais fácil de vocês visualizarem o objetivo de garantir a igualdade entre as mulheres, combater a discriminação de gênero por meio dessas ações, ok? E o outro eixo que eu aposto é o da participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Por que você acha, Carol, que esse eixo pode cair? Porque é um ano de eleição, né, gente? Então, eu acho que mais mulheres nesses espaços de poder e decisão, pode ser que seja interessante o examinador cobrar na prova de vocês, ok? Vamos lá, objetivo geral, fomentar e fortalecer a participação igualitária, plural e multirracional das mulheres nos espaços de poder e decisão por meio da promoção de mudanças culturais, legislativas e institucionais que contribuam para a construção de valores e atitudes equânicas e democráticas na implementação de políticas de igualdade de gênero, ok? Objetivos específicos, promover a criação, a revisão e a implementação de projetos e ações, legislação e demais instrumentos normativos com vistas à promoção da igualdade de gênero e ampliação de oportunidades para as mulheres na ocupação de posições de decisão nas instituições governamentais e não governamentais. Promover estratégias para a ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder e decisão e garantir a sua participação político-partidária. Está vendo o que tem a ver com o ano de eleição? Garantir a participação das mulheres no controle social das políticas públicas, especialmente por meio do fortalecimento do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal. Promover a formação de lideranças femininas por meio da oferta de programas incentivo à participação de meninas e mulheres em conselhos e grupos organizados. E, por fim, o último objetivo específico é promover a participação das mulheres no planejamento urbano das cidades, ok? Vamos lá. Vamos para as metas. Ampliar o número de mulheres em cargos de decisão no âmbito do governo do Distrito Federal. E a outra meta é aumentar o número de mulheres participando na formulação e implementação das políticas públicas por meio da representação em conselhos, fóruns, comitês e etc. E, por fim, o último eixo que eu aposto para a prova de vocês é igualdade para as mulheres rurais, tá, pessoal? Igualdade para as mulheres rurais. O que eu acho que tem a ver com o concurso de vocês, tá? Então, vamos lá. Objetivo geral. Promover o direito das mulheres à vida com qualidade no meio rural, respeitando suas especificidades e garantindo o acesso a bens, equipamentos e serviços públicos, em especial no acesso à terra e ao desenvolvimento rural sustentável. Objetivos específicos. Olha lá. Promover o acesso das mulheres rurais às políticas públicas, com foco na promoção, na proteção e na garantia dos direitos. Garantir o funcionamento e a participação das mulheres rurais no Fórum Distrital Permanente das Mulheres no Campo e do Cerrado. Promover a valorização e o reconhecimento da contribuição econômica das mulheres rurais, tá? Favorecendo a sua autonomia socioeconômica. Aprimorar a organização produtiva das mulheres do campo, respeitando as suas especificidades culturais e a sustentabilidade ambiental. Fortalecer a agricultura familiar e os agronegócios, por meio da disponibilidade da assistência técnica e extensão rural. E, por último, objetivo específico, fortalecer a cadeia produtiva, prestando apoio à sua organização, produção e comercialização, viabilizando também o acesso aos recursos naturais e materiais. Ah, Carol, e as metas do eixo 6, da igualdade das mulheres rurais? Implantar a Agência das Mulheres Rurais no Distrito Federal. Realizar cinco reuniões por ano no Fórum Distrital Permanente das Mulheres no Campo e do Cerrado. Então, é muito específica essa meta. Ampliar o número de mulheres rurais atendidas por programas nas áreas da assistência social, da saúde, do trabalho, na garantia dos direitos, na promoção, proteção e prevenção, no enfrentamento à violência. Ou seja, aumentar o número de mulheres com acesso a programas de organização produtiva e de agronegócios, em especial para aquelas que vivem em contexto de vulnerabilidade social, notadamente nas periferias urbanas, para o desenvolvimento da sua autonomia econômica e o empreendedorismo rural. E, por fim, a última meta do eixo 6, é ampliar o número de mulheres rurais atendidas em programas de geração de renda para promover a comercialização da produção, viabilizando, então, o acesso ao crédito e a sua participação em feiras permanentes e eventos. Ok, pessoal? Bom, ufa! Lemos os três eixos que eu acredito que pode ter incidência na prova de vocês. Tá, gente? Agora eu quero passar para o resumo geral da nossa aula aqui hoje, para vocês lembrarem, para estar bem fixado na cabeça de vocês no dia da prova. Vamos lá, vamos fazer esse resumo para depois, então, a gente passar para as questões, né? Que eu acho que é um dos pontos fundamentais em ir a fazer questão, ok? Então, vamos lá. Resumo do segundo plano distrital de política para as mulheres. Qual que é a base teórica construtiva? Em que que esse plano foi baseado para ser criado? Quais foram as fontes utilizadas? Gente, documentos nacionais, internacionais e distritais. 17 foram baseados na criação desse plano. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, estabelecidos pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Em especial, qual o objetivo? Objetivo 5º, que tem como meta alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, ok? E, além disso, para a construção desse segundo PDPM, foram levadas em consideração as metas contidas no PPA 2020-2023, no plano plurianual do Distrito Federal, e também no plano estratégico do Distrito Federal, no PEDF, que vale de 2020 a 2060, perfeito? Carol, qual que é o conceito do segundo PDPM, que eu tenho que ter muito claro na minha cabeça no dia da prova? Gente, o plano consiste em um conjunto de propostas de políticas públicas elaboradas por órgãos governamentais, não governamentais, sociedade civil, para quê? Para garantir a igualdade das mulheres e combater a discriminação de gênero. Então, tem que ter em mente isso, que o objetivo é garantir a igualdade das mulheres e combater a discriminação de gênero. Esse plano é muito amplo, ok? Para enfrentar mesmo essa discriminação de gênero. Muito bem, quais são as ações do segundo PDPM? O segundo PDPM, ele possui ações distribuídas em nove eixos, que possuem objetivo geral, objetivos específicos e metas. Ah, Carol, como que eu vou guardar os objetivos específicos? Lembra daquele macete, pessoal, vogal O, vogal O, muito forte no verbo, promover, contribuir, fortalecer, combater. Isso é um objetivo específico, ok? E as metas, Carol? Metas, verbos de quantidade, aumentar, reduzir, ampliar, ok? Se aparecer o verbo aumentar, quase certeza que vai ser meta. Por que quase certeza? Porque tem uma exceção no eixo oito que tem um aumentar como objetivo específico. Mas é só um caso. Geralmente, se for em outros eixos, sem ser o eixo oito, vai ser meta. E objetivos específicos, Carol? Promover é a palavra do objetivo específico. Se aparecer promover, é o objetivo específico necessariamente, ok? E se aparecer reduzir, reduzir é meta também, tá, pessoal? Reduzir e aumentar. Foque em meta e o objetivo específico, promover, perfeito? Carol, quais são esses eixos? Como é que eu vou guardar esses eixos? Pessoal, lembra daquele macete que eu fiz para vocês. O TES, né? TES, VIO, PODER, RURAL, SECOM, PRECONCEITO, GIDE. Não tem jeito de guardar. Vamos guardar as palavras-chave dos eixos, né? Eixo um, trabalho. Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica. T, eixo dois, educação para a igualdade. E, de educação. Eixo três, saúde, guardar o S, saúde integral das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos. Eixo quatro, enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. Eixo cinco, participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Poder, poder e decisão. Eixo seis, igualdade para as mulheres rurais. Eixo sete, cultura, esporte, comunicação e mídia, SECOM. Eixo oito, enfrentamento do racismo, sexismo, lesbofobia e transfobia, preconceito. Eixo nove, igualdade para as mulheres jovens, mulheres idosas e mulheres com deficiência, GIDE. Eixo um, T, eixo dois, E, eixo três, S, trabalho, educação, saúde, T, eixo quatro, VIO, violência. Eixo cinco, pode, poder e decisão. Eixo seis, rural. Eixo sete, SECOM. Eixo oito, preconceito. Eixo oito, preconceito. Eixo nove, GIDE. Mulheres jovens, idosas e com deficiência. Ok, pessoal? Muito bem. Fizemos esse resumo da nossa aula agora. Agora, no próximo bloco, a gente vai passar para as questões. Para vocês fixarem a matéria e saírem dessa aula preparadíssimos para fazer o concurso de vocês. Ok? Então, a gente volta daqui a pouquinho para vocês visualizarem melhor a matéria por meio de questões que a gente vai resolver. Ok? Já voltamos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto